Você me devolve, deita aí, não balança, pelo amor de Deus, esse barulho é chato, escuta, esse piscinho. Fala agora YouTube, boa tarde para todo mundo aí que está acompanhando o canal. Aqui é esse piscinho, eu sou a mãe do Zabu. Gente, para quem acompanha o canal, eu sou a mãe do Zabu. Estou aqui em mais um vídeo, o primeiro vídeo que apareci, que às vezes a minha voz aparece, né? Eu sou mãe do Zabu, tá? Eu já tinha marido, mas só que ele faleceu por causa de danos, agradamento da sede do Natal. Não respeitou a sede do Natal, ficou falando mal no Natal, né? E essa história que eu vou contar para vocês, sobre minha vida, né? O que aconteceu ano que vem, em dezembro foi difícil. O Fábio, o marido da Patrícia, morreu, faleceu com um infarto. E o Adboy querendo caçar com a confusão. Não deixa a gente viver a nossa festa. Estragando os dias mais tristes da vida aí. Principalmente com o Zabu, que estava tão aporrecido aquele dia. Não quis fazer a sede do Natal, né? Como que dá pode uma coisa dessa? Gente, aqui é a Cipicinha, do Viana Oliveira Cordeiro, tá? Oliveira Santos, Viana Oliveira Santos, tá bom? Eu tenho 61 anos, eu nasci aqui em Goiânia mesmo, tá? Lá em Amazona. Eu nasci em Amazonas, tá? Manaus. Os albuns nasciam em Manaus. Manaus, Manaus, tá? Portanto isso, vou fazer minha entrevista Cipicinha, tá? Para quem também não viu o retrato também, o retrato bem de se ver, né? De compreender nossos endivenos também. Assim, nossa festa de Natal fica mais alegre do que antes. 2019, né? 2019 seja um ano bem completo. Cheio de frango suculento. Cheio de arroz com pudim. Arroz cortado com salsicha. Cebolinha tá bem arrependido do que ele fez. Mas deu uma surra nele. Uma surra, sentado nessas pernas dele. Pra ele aprender a não fuçar comida. Comer mais coisas gulosas. Acabar com toda a comida que vem do anterior. Né? Então, Cebolinha já tá arrependido já. E o Adibó estragou a cê de Natal. Estragou a cê e não quis. Reveu o meu dinheiro. O meu dinheiro próprio que eu queria comprar. Ele não deixou eu recomprar. Ele ficou só falando mal de Jesus. Falando mal do Otis, do Ben, de mim. Botas do Banco com o Pat Nússi. Dizendo que a gente é culpado, portanto. Coisa sincera. E aqui é culpado o quê? Vai ter culpação, né? Que é mãe de fi. Coisa da mãe de filho. Né? O Adibó também não sei essas coisas. O Nússi xingou os amigos do Zabor no meu Facebook. Xingou lá que não sei. Machinha que não é brinquedo, esse Nússi. O Nússi pode causar confusão. Ele é o menino do inferno. É o menino do inferno mesmo. Né? Que o Nússi chama ele de menino do inferno. É que ao invés de que ele tá buzalando pra lá e pra cá. Que a gente chama ele de inferno. Mas ele é. Mas ele é maldiçoado. Não confio mais em ele não. Não tô orando mais por ele. Porque ele já foi pra um lugar ruim. Mas o Adibói. Não conviveu. Ficou falando mal no Facebook. O Fernando falou uma besteira. Falou caganeira no Facebook. Aí. Terri. Adibói. Não cria juízo. Reclama, reclama, reclama. O Nússi reclamou uma vez. Ele reclamou sobre o Otis. Tá na prisão. Né? Aí o Otis acabou com o face dele. Aí colocou ele preso lá do resto da vida. Estudou. A Gabriela. Gente. Aquela menina. Loira. A Gabriela. Amiga do Nússi. Ela é loira. Ela é uma menina muito linda. Que eu gosto dela. Eu gosto dela. Eu tenho contato com ela. Mas ela falou assim. O Nússi. Não tem impedimento. Eu vi o vídeo do Otis. Falando. E agora eu fiquei sabendo. Que o Nússi é dane moral. O Nússi fica falando com as besteiras no Facebook. Que coisa feia. E não causa esse amigo dele. Como assim? Você quer essa amiga dele? Ficou falando essas besteiras. Se não é amigo de um corrupto que só fica xingando. Aí ela abusou o Nússi. O Nússi já teve chance. O Nússi nem ficou sabendo. Que a Gabriela foi estudar lá em Anápolis. O Nússi estava lá em setor universitário. João Pedóctos. Segundo grau do ensino médio. Ele foi estudar lá. A Gabriela foi estudando em outro país. Em outro estado. Lá em Porto Velho. Porto Velho. Ela foi estudar. Ela falou mal do Nússi no Facebook. Ela falou assim. Eu detesto o Nússi. Porque ele só fica xingando. Né? Então o Nússi não vai faltando tempo não. Porque está proibido. Eu sei que uma hospicinha. Que ele era meu amigo. Por mentira. Porque ele estava xingando os amigos do Zabu. O Zabu já cumprimentou. O Zabu já deu. Já deu uma lembrancinha para. Para. Gabriela. Ela já deu uma lembrancinha para ela. Né? O Nússi não estava aqui. Naquele dia. Né? Era o Natal. Estava quase chegando. O Adboy estava quase indo cair da de roda. A Gabriela visitou aqui. Mas ela não visitou mais. Por causa do Nússi. Eu falei para ela. O Nússi foi para a cadeia. Morreu. Foi para um lugar ruim. Foi para o inferno. Para quem não sofre. Não vive no mundo direito. Jesus não tem obrigação de te mandar para o céu. Porque você fica fazendo coisas ruins aqui. Ele despede de você. Ele te manda lá para o inferno. Né? Então o Nússi não teve sorte. E o Adboy. Não querendo comprar a ceia. Ficou falando mal de todo mundo aqui. Né? O Adboy não tem. Não tem uma palavra sequer na vida dele. Essa cabecinha. É uma cabeça de três. Por quatro. Para estar reclamando a ceia. Aí nós fizemos a ceia. No ano novo. A gente fazeu. Teve frango suculento. Teve peito de frango. Teve salsicha com cebola. Com farofa. Arroz cortado com salsicha. Com maionese. E tudo. Fizemos na festa. Na folia mesmo. Na folia. Sem ser esse travado. Esse ruim. Esse Adboy. O Adboy estava separado. O Nússi não comeu. O Nússi estava na cadeia. Estava com essa pedra de chegar aqui. Perdeu o Natal todo. Por causa que estava na cadeia. Perdeu tudo. Para criar vergonha. O Adboy também. Perdeu tudo. Os dois não queriam comprar a ceia de Natal. Ficou só falando mal. Da nossa obrigação. Né? E eu tenho a cabeça dele. Que ele criou esse juízo. Para não deixar de comprar nada de gente. Se eu tenho meu dinheiro. O homem fica cobrando. Porque eu não quero deixar de comprar. Se eu tiver todo meu dinheiro. Deixa eu trabalhar. Ele não quer comprar nada que quero. Entendeu? Comprar nada que quero. Porque eu só gasto na minha ceia. Me diverti com meu filho. Fui longe do meu filho. Aí o Otis fez uma reclamação. Eu fiz uma briga com uma gravação com o Zabô. O Zabô ficou segurando meu celular. Perdei lá o micrôme do WhatsApp. Lá fiquei. Botei no ativar. Para gravar sozinho. Sentiu que ele estava apertando. E gravou lá. E eu gravei lá. Coisa do Adboy. Brigando com o Adboy. Eu tinha um vazinho. Né? Um vazinho. Que era tirro de flores. Era minha planta. Ele foi lá e quebrou meu braço. Você lembra? Quebrou meu vidro. Meu vaso. Essas ignorâncias. Chamam de prostituto. Prostituto. É um prostituto meio. Volta de candência. Você não aceita. Homem perverso. Que mata a mulher. Só tem muita conta de homem perverso aqui. Que não respeita. Só fica. Judiando as mulheres. Né? Espero que o Juan também arranje uma namorada. Né? Caso os poucos. Né? Mas casar ele não vai não. Ele vai namorar aos poucos. Né? Ano que vem, gente. O Mate vai ser cuidador do canal. Os canais com o Mate. Oliveira Santos Pinheiro. Guincho a mãos. Tá? Quem não souber. Novembro que vem vai lançar. Tá? O Mate vai fazer o traíso só pra novembro. Que o Mate vai mudar. Né? O Adibão não tem nem confiança da vida que tá passando. Essa vida dele. Gente, eu vou acabar o vídeo agorinha. Quem não quer deixar a gente refazer nosso momento. Agradar nosso momento cheio de alegria. Só fica com essa sacanagem na mesa. No respeito de Jesus. Coisa sagrada. Nascimento de Jesus. Jesus nasceu. Ele morreu por você. Porque um homem tarado desse tem mania. De estar desculpando e não comprar ceia pro Natal. Pra não cantar parabéns pra Jesus. Seu ressuscitou de tudo isso. Que os judeus acabaram com ele. Botaram um prego na mão. Esses pés e a mão. Sofreu que só. Jesus. E ainda o de tudo desse homem. Vim dizer que não quer comprar ceia. Né? Isso não é falta de compensação não. Tem que ter cascar esse homem. Tem que ter cascar ele mesmo. Não tá resolvendo as coisas não. Que nem juízo. Nem o Núcio. Nem ele. Vou falar pro Ruan. Zabu fala pro Ruan. Não fica falando em Núcio e Edboy. Deixa ele procurar o canto. Onde. Onde os lugares do inferno. Lá na cidade de V. Cheio de coisas ruins. Que acontecem lá na cidade. Eles ficam lá sabendo. Procura o lugar desse pra lá. E também ele não fala o nome deles não. Deixa esse pra lá. Né? Fala pra ele lá. Fala pra ele lá, Zabu. Primeiro eu passo o vídeo pra ele. Tá? Gente, eu vou acabar o vídeo por aqui. Quem gostou desse vídeo. Mente ele. Deixa o like por favor de se inscrever no canal. Falou, viu? Que sempre sim. Eu nasci em 1934. 1974. 1974. Tá? 1934. Nasci. Tchau. Falou.